Boa tarde a todos Vamos começar cantando uma música do Pedro Bento Zé da Estrada em homenagem ao Zé da Estrada que faleceu ontem mais um grande artista que a gente perdeu Então a gente vai começar cantando Mágoa de Boiadeiro música do Pedro Bento Zé da Estrada Música Antigamente nem sonho existia tantas pontes sobre o rio nem asfalto nas estradas a gente usava quatro cinco silhuéis pra trazer o fantaneio o rodeio da roiada mas hoje em dia tudo é muito diferente o progresso nossa gente nem sequer mais uma ideia e entre outros o envião de Boiadeiro o espichão brasileiro o herói da epopeia que estão não tenho verdade de rever nas cor motela as mocinhas na janela acelando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Nada já levanta e eu vejo carregada Transportando uma boiada e aperta o coração E quando olho minha praia pendurada E tristeza adorizada pra não chorar de paixão O meu cavalo, ele chamo, passa fora Certamente também chora na raiz de solidão Meu bar de espora, meu chapéu de aba larga E a brua, a carne e carga, o errante e o facão O velho bato, o cinete e o arqueiro O meu lance e o cargueiro, o meu lenço e o gibão Ainda resta a guaiaca sem dinheiro Desde pó e boiadeiro que perdeu a profissão Não sou poeta, sou apenas um caipira E o tema que me inspira é a vida de vião Mas e chorando, emboído nestas marcas Travisquei estas palavras e saiu esta canção Pensou que fala a saudade da pousada Que já fiz com uma peonada De um calzeiro, de um calpão Saudade louca, de ouvir o som maior Do ferrão de preguiçoso Nos confins do meu ser teu Obrigado Valeu, gente Dá o meu céu Valeu Valeu